Isso foi um pé, um passo pra você entrar no Gong também, né cara? É, o Gong sempre foi uma banda multinacional, assim, e multicultural. Porque o David sempre morou na Austrália, quer dizer, de 90 pra cá, quando ele voltou pra Austrália, ele ficou morando lá. E vinha pra Inglaterra fazer o Gong. Então o Gong se reúne pra ensaiar, ensaiar e gravar. O Gong, na verdade, foi um pouco mais paralelo, porque o David era meu amigo, assim, meu amigo. Eu conheci ele no final dos anos 80, então foi antes da voiceprint. Tá, ele era do Soft Machine, né? Ele fez o Soft Machine em 67, 66, 67, só que ele saiu do Soft Machine por problema de imigração na época, porque ele era australiano, né, era australiano. Mas o David, na verdade, ele era um cara, assim, como ele era meio um guru, toda essa geração, a própria voiceprint seguia um pouquinho do que ele falava também. E aí o fato dele ter me chamado pro Gong foi um caso um pouco diferente. A gente se conheceu pessoalmente em 92, eu só integrei o Gong mesmo em 2007, que nós fizemos um show aqui no Brasil com o nome, um Gong Global. Depois, em 2011, que aí ele me convidou realmente pra substituir o Seguilas, que é o guitarrista da banda. Como é que você consegue conciliar o Violeta, o seu trabalho com gravadora, você também trabalha como arquiteto? Também não. Não, não, não. E o Gong que é a Inglaterra, porque a agenda do Fábio é lotada, né? Então você tem que pegar um pedacinho de que ele tá no Brasil aí. Como é que você consegue conciliar? É, na verdade, esse movimento mais intenso foi a partir de 2012, que eu passei a excursionar com o Gong na Europa. Mas antes disso, praticamente, o trabalho era mais integral que com o Violeta, voiceprint, e a arquitetura eu já abandonei já faz um bom tempo. Não que eu, eu ainda gosto de fazer alguns trabalhos, desenhar, assim, é uma coisa que eu curto, mas profissionalmente não, né? Certo. Mas, assim, com o Gong, que é o momento mais, que é o que tem definido o meu tempo e meus trabalhos de 2012 pra cá, é uma rotina de viajar pra Inglaterra e passar um período em turnê ou gravando, e aqui no Brasil. Na verdade, eu moro aqui e eu passo alguns períodos na Inglaterra. Esse é o último disco que o David gravou com o Gong. A gente se reuniu, foi uma coisa curiosa. A gente veio fazer uns shows no Brasil em 2013. Aí eu liguei pro Oswaldo do Estúdio Moshe, falei, Oswaldo, pô, você não consegue um período pra gente fazer uma jam no estúdio e gravar umas coisas? Aí o Oswaldo falou, ah, tá, vem aqui. Aí eu peguei a banda, a gente passou um dia inteiro no Moshe gravando. Aí comecei a gravar base, um monte de coisa. E ele foi gravado dessa forma, a gente gravou as bases aqui no Brasil. É. E o David depois picotou junto com o Orlando, filho dele, e produziu um disco, montou um disco. Só que a gente foi gravando o resto nas nossas casas, cada um na sua casa, internet, mandando as gravações. Foi montando o disco. Foi montando o disco. Mas foi um disco que é legal, tal, interessante. É uma forma de trabalhar, que muita gente trabalha. É loucura esse encontro. Ainda bem que tem internet, né? Então, mas sabe o que eu acho? Por um lado, existe a internet, a tecnologia, mas essa forma de você ter a banda, compor em conjunto e gravar, ainda é a melhor forma. É. Porque aí é uma banda. Em 2014, o Gong ia ter uma agenda bem lotada, porque a gente estava terminando o nosso primeiro disco com essa nova formação, que era o ICO. E também a gente tinha uma turnê mundial agendada. A gente fez alguns shows no Brasil e, na volta para a Austrália, o David descobriu um câncer e a gente ficou muito arrasado com essa notícia. Mas, mesmo assim, a gente tinha esperança que ele se curasse e que também a tour pudesse acontecer, que era só no final do ano. E, no final, ele escreveu uma mensagem para a gente, dizendo que ele tinha pouco tempo e que ele desistiu de todos os tratamentos, porque só ia protelar o sofrimento. E pediu para que a gente continuasse a banda nessa formação, que ele juntou, que esse aqui era o espírito do Gong. O David fez a passagem de uma forma muito iluminada. Foi um exemplo de um guru de uma geração. É um disco que já foi gravado por uma banda. Eu fui para a Inglaterra, nós passamos um mês ensaiando e gravando. Aí a gente trouxe o material para... Cada um levou para as suas casas, porque cada um mora num lugar. Lógico. Eu moro no Brasil, o outro mora perto de Canterbury, o outro mora no Norte. Cada um mora num lugar. Então, ninguém mora em Londres. Então, a gente se reúne, se encontra em Londres para ensaiar, mas é uma coisa, assim, intensiva. Os ensaios, a maioria das bandas inglesas fazem isso. A gente reserva um estúdio, fecha o estúdio o dia inteiro. Aí chega lá, sei lá, 10 da manhã e fica até as 8 da noite. Então, faz esse ritmo durante 15 dias. A gente sentou junto, compôs junto, todo mundo deu ideias. Ninguém chegou com ideias fechadas. Todas as ideias são ideias minhas, ideias do Baixista, ideias do outro guitarrista, do Cavos. E a gente compôs todo mundo junto. No Countryside, que é um estúdio que você tem alojamento, aí você fica lá internado. Internado? É, só que aí você acorda, você fica gravando, você vai para o teu quarto, você faz o que quiser, assim, mas você tem... Porque o trabalho criativo também, ele depende de momento. Às vezes você tem hora que você não está conseguindo, não sai o negócio, então é melhor você estar disponível para... Ah, agora eu estou com uma ideia e você vai lá e faz, entendeu? É difícil você, às vezes, marcar estúdio e você ter que cumprir aquilo no estúdio. Às vezes você não consegue realizar o que você estava com a ideia na cabeça. Não sai o melhor... O melhor take, às vezes... É, verdade. Isso é um show que o David me chamou para participar de um projeto que se chamou de Glissando Orquestra, aquela técnica que eu utilizo do Ferrinho, que ele que inventou isso baseado no Sid Barrett, que ele viu o Sid Barrett tocando na época, os caras dividiam no show, né? Ah, sim! Aí ele se inspirou e fez o Glissando. E aí ele montou essa Glissando Orquestra, que foi a primeira vez que ele me chamou para tocar com ele mesmo, porque ele achava que eu tocava essa técnica de uma maneira legal, então ele me chamou para participar. É esse show aí, que está nesse festival do Gong, que é uma reunião do Gong original em Amsterdã. Que chato! E tocar em Amsterdã... Era um lugar legal, famoso lá, o Melkweb. E aí, logo depois, eu trouxe o David e mais dois integrantes para o Brasil e a gente montou esse Gong... Brasil, digamos assim. É, com dois integrantes brasileiros. É, o Fred e o Gabriel que tocam no Violeta. O Fred não toca no Violeta, toca no Terço hoje. E no diálogo Fred Barrett. Tocou ele e o Gabriel baixista no Violeta. E aí veio o David e o Josh, que é um outro guitarra que estava no projeto do David, e a gente fez esse Gong brasileiro, que foi como o David me chamou para realmente integrar o Gong, porque a gente tocou aqui só o repertório do Gong. No próximo episódio, a parte final com o Fabio Golfetti, iremos falar sobre as participações deles nos grandes discos do rock brasileiro e também o seu comecinho de carreira na juventude antes de integrar a banda zero. Esperamos vocês aqui no Vitrola Verde. E aí E aí